Galera, é o seguinte, a gente está aqui, né? Batendo uma sinuquinha, tem um pato aqui Que eu pego já ele, aí tem dois patos ali também Mas, na verdade, eu vou aproveitar o espaço aqui Que a turma da Lampiosbete veio aqui, ó Vai, vai Lampiosbete Lampiosbete, meu amor Seu amor é um povo, seu amor sou eu Vai cair, doidona Briga comigo, vai Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês Deixa eu falar para vocês, filma aqui Para explicar para o pessoal aqui, filma aqui Galera, é o seguinte, nós chegamos De viagem agora, todo mundo pedindo Cadê as trollagens do canal? Nosso canal está meio sensível, então Nós não podemos fazer aquelas trollagens bravas Mas eu vou fazer uma ali que não é tão Fraca também não, eu estou Bolando um negócio aqui Que que eu quero que você faça agora, presta atenção Loira, presta atenção Sou loira, mas não sou burra, já disse Claro que não, porque... Vou explicar para você o que você vai fazer, a gente vai descer Ali embaixo, já peguei o balde Tá, peguei o balde Eu vou subir em cima do pé de manga Vou ficar com o balde cheio, tá? Vou puxar a tiringa para cá Você vai falar para ele que pediu a manga Para os meninos que estão lá E eles não deixaram você pegar a manga Porque eu Não permito Você vai dizer que os meninos falaram Quem autoriza é só Charles ou Tiringa Charles está dormindo Tá, amor Aí você vai vir com ele Quando você arrasta ele para ali Tiringa e aquelas mangas ali, pega o caminho Aí você vai estar em cima da árvore Eu vou estar em cima escondido Quando ele chegar embaixo Mas você faça aquilo e arrasta ele Como nós dizemos, arrasta para o cheiro do queijo Ah, como eu entendi a frase Arrasta é do queijo Que eu chamava hoje É que eu perguntei para o André O que ele achou da lourona Ele disse que ia dar o cheiro de queijo Sim Que impressão é essa Arrastar para o cheiro do queijo É arrastar para o abismo Poxa, eu vou dizer que era uma qualidade Mas é uma qualidade Para o abismo Não, você vai chamar Enfim, você vai montar uma cro cro Para ele, uma cro cro de laje Quando ele chegar embaixo para pegar as mangas Já vou ter até uma camisa verde Para me camuflar em cima do pé de mago E vou tacar a água nele Dali para frente, problema dele Corra Que é problema Mas eu acho que ele vai ficar bravo comigo E não com você Mas enfim, você entendeu, né? Entendi Sua função é vocês irem lá filmando E explicar para ele Não vai sobrar bravo não daqui, né? Não, não Eu me encarrego Se ele desconfiar alguma coisa da câmera Você fala Não, Tiringa Aqui eu estou fazendo um vídeo para o meu canal Tá Você vai falar que está Inclusive, galera Ela tem um canal do YouTube Se inscreve e viu o canal da Grace Vai, mete mais Canal da Grace Compartilha com os amigos, não é não? É bom Vamos embora Entendeu? Então é o seguinte Vamos vir aqui por baixo Ô, 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 ô Mara aí, professor Quem é que vai fazer isso? Cara, você é fofa demais, cara Eu já quero Me ensina a vacuna depois Ah, depois você vai aprender, viu? Agora você me dê aula, viu? Não pode faltar a vergonha, não Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ó Vem cá, vem cá rapidinho Vem com ele Esse pés lindo Vocês não viram O pré-azinho correu Entrou ali agora Ó Você vai vir pra ele de lá pra cá Fala que as mangas é nesse pé Quando você vier passando aqui Aí você olha pro lado Eita, Tiringa, pega aquela linha Tá Aí você Você vai estar nessa? Eu vou estar ali em cima, escondido Então você vai trazer ele pra esse pé de manga Você desfaça, não vem direto pra ali, não Vou dar uma caminhada pra cá Vem pra cá, quando chegar Eita, Tiringa Inclusive eu vou pegar outras Calma aí Tem mais aqui Ô, ô, ô Tem como pegar esse balde enxugado ali? Por favor, negão É só fazer mal É eu embuchada de três dias É pra fazer mal É eu embuchada de três dias Eita, tem umas bonitonas ali, olha Mas tá alta, ó Vamos tirar essa lama não Não, pro lama não Só água Olha que linda Bonita, bonita Olha Olha isso, ó Olha isso, ó Tom, coloca uma cor dessa daí Bem bonitona É Aqui, pra eu pegar Eu vou pegar Eu vou ficar com uma lá em cima Quando ele chegar ainda Vou jogar, pra chamar a atenção Vai, joga Vou deixar umas três ali, ó Tá quente Pra fazer o mal é eu e a buchada vencida Pra chamar bem a atenção, menino Quando ele entrar aqui eu ainda vou jogar Quando vocês chegarem eu ainda vou jogar essa no chão Pra chamar a atenção Eu vou subir e me dar o balde Fique logo do jeito 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 Vai lá Agora, Tonho, vocês ficam ali sentados ali, tá? E aí, deixa o resto aqui comigo Gleice, traz o negro Simbora, vamos simbora Agora se sobrar pra mim O bicho é bruto e valente, viu? Não quero bronca pra mim, não Joga a coisa em minha cabeça Aí eu vou ficar quente no dois Todo respeito, viu? Toma cuidado, não Toma cuidado, não, lagarta de cor O que? Vou jogar ele pro meu canal Pra ele me ajudar no canal É verdade, você chega lá Vendo pra ele pedir pro seu canal Pra ele nem desconfiar Quem tá acordado, será? Sei não, onde ele tá ali, ó Ele, André A rapazada bonita da porra Ô, Tiringa Ô, amigão, me ajuda ali Com o serviço, rapaz Me ajuda com o serviço ali, rapaz Só você pode me ajudar É ligeirinho É É o que? Me ajuda com o serviço rapidinho Ali embaixo É o que? Ó, voltei com o meu canal Tô precisando de uma ajudinha Bora me ajudar ali Pra pegar as mangas comigo Eu queria pegar essa comida Não me autoriza Nem me ajudar a pegar Não autoriza o que? A pegar as mangas ali E Charles tá dormindo Só pode você e Charles Os meninos não deixam Qual é a manga? Aquela manga ali do pé lá embaixo Mas bem bonitona Grandona Pro meu canal, rapaz Me ajuda aí Não, mas não pro canal não Ali, aquelas mangas ali Tá, tá Nessa parte Eu vou ficar devendo Não, não tá devendo não Vamos embora Não, peraí Veja bem É que aquela manga Ele só aceita Sim Tirar uma manga daquela dali Se você tirar ela e chupar aqui Pra deixar o caroço de manga aqui Pra poder plantar Maria, rapaz Eu vou deixar o caroço de manga aqui Não, porque se for pra levar Pra chupar fora Não, é aqui que eu vou comer Você vai comer lá comigo, rapaz Bora me ajudar E dar uma forcinha Vamos bem rapidinho, rapaz Não, mas aí Mas você vai chupar aqui Eu vou chupar a manga aqui É porque se for pra chupar fora daqui Não, fique tranquilo Não, não André Amor, André Acorda pra vida Dizendo que tá o culpado O culpado é o que? Nessa vida mansa aí, tua Não tá o culpado não Desse jeito? Com a perna passida E a orienta, bora Me ajuda, rapaz Me ajuda não, olha Fazer uma coisa Guia tudo Você não tá assado da loira não Tá achando que a gente tinha esse bicho? Hã? Tá achando que a gente tinha esse bicho Não tinha não Não, porque Você não sente falta da pessoa? Não, eu é porque eu sou pior do que animal Quer dizer E animal é o que? O animal é desamoroso Não tem amor é nada Oxe, tem né? Tem mais amor do que a gente, viu? Olha aqui, é mesmo Oxe, tem mais amor do que tu Ah, pois então eu já sei que é Faz uma talada coisa É o avocalipse, não é não? Ah, eu já sou desazerado Eu sou igual a cabito injeitado Cabito o que? Injeitado Criado Hum Injeitado, porque eu estou ali Estou naquele momento ali Você sai dali, daqui, for para ali Já mudou Já é desse jeito assim, é? Ah, mas É sentimental, é? É as coisas da natureza, está vendo? É Vamos ali, pega uma manga A turma vai pegar uma manga alívia, bem bonitona Sem querer me dar, achando turminha, disseram que só você podia me dar Não, eu não posso dar também, não Mas eu vou chupar as mangas aqui Não, não sei Se você vai chupar aqui Aí eu posso dizer, não Eu aturizei para ela, pedir a manga para ela E o que essa manga tem, hein? É, não, é porque esses pés de manga aqui, essas mangas Ah? Eu trouxe de fora É uma manga grande E é preciosa assim, hein? Aí ele já, já planta elas Já Aí tem que colocar o caroço aqui Aí tem que plantar, plantar Já vai criar outra árvore, tem uma ali, bem bonitona que eu vi Aquela dali Agora se não for boa, temiga Você vê comigo, viu, né? Vamos ver aqui, você tem? Toda ali está muito verde Tá achando não? Ó, ó Aqui, ó Aqui é que são as boas, ó Amarelinha, rapaz Ó Olha Ó, chefe Marulita no gênero Vai lá Aquela dali Agora se não for boa, temiga Você vê comigo, viu, nego Vamos ver aqui, você tem? Toda ali está muito verde Tá achando não Ó Aqui, ó Aqui é que são as boas, ó Amarelinha, rapaz Ó Ó Ó Ó Fica da noite Ó Fica da noite Ei, meus alunos não fazem isso. Essa miséria da perca. Espera ainda. Ô, Begão, vem aqui nele. Não é filho da perca. Tudo isso não ia sobrar para mim. Espera ainda. Pode cagar. É uma brincadeira. Minha mãe é uma hora dessa. O que é que ele faz uma cor dessa comigo? Eu fui pedir um ano. Anda, rapaz. Você com você até lá, ela come nada. Essa gata vermelha da perca. Eu não. Uma gata de coco. Uma gata de coco da perca. Não é uma corrida da outra? Não é uma corrida da outra. E para que você entrou ali embaixo também? Está melhor o espaço, hein? Com certeza, você acha que vai trazer a toalha para quem? Uma gata de coco da perca. Não é uma hora para namorar comigo, não. Agora eu te pego também. Uma hora eu vou armar uma para você também. Não vai arrumar nada. Você arrombou, não foi? Ei, ei, vem cá, tirinha. Você arrombou, não foi? Ele pega, ele pega. Você arrombou, não foi? Ele pega. Agora aí foi uma tesoura da boba e eu ainda avisei o senhor. O senhor fez isso. Não avisou nada, filho de rapariga. Eu apontei ainda. Apontou para puta do pariu. Ei, eu mandava não chupar não, é? Quem? A manga. Essa miserada dizia que queria chupar a manga que você estava dormindo. Ela foi a queimada da perca. Ei! Ei, você arrombou, não foi? Não, ela não sabe nadar não, caralho. Ela não sabe nadar não, ela não sabe nadar não. 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 Essa miserada morreu. Morreu o que? Olhe você, prestar atenção no serviço. Vem, vem. Vem tomar na frente. Eu lhe pego e arrago você. Deixa de conversa mole. Deixa de conversa mole. Já, está bem medo até. Oi, tirinha. Ei, vem aqui. Tirinha. O que? Você arrombou, não foi? Ei, tomou banho, não foi? Pelo menos uma vez. Eu estou acabando, estou acabando. Tomou banho ou tomou no papeiro? Até os gantes estão aplaudindo, olha. Agora você também é fogo, viu? Para que você entrou embaixo? Eu falei para você, leva ele. Não desface. Eu ia sair. Como é que você me deixa em uma situação precária dessa? Na boca, galera. Galera, me perdoe. Mas é loira, viu? Me perdoe. Oh, tu não foi não. Vai soprar para tu também, viu? É nóis. Depois de nós, é nóis de novo. Mais uma brincadeirinha aí. Mas vai ter mais, viu? E eu vou ficar com cuidado nele, que ele vai querer me pegar. E eu não vou cair, hein, André? E agora eu vou ter que tomar banho. Achei que você vai comer de quê? Eu vou ter que tomar banho agora. Eu vou ter que tomar banho agora. Eu tentei correr do banho. Tentei correr do banho. Ah, não. Agora a bichinha, eu pensei que eu falei, ela pega e entra lá embaixo. Mas eu ia sair, rapaz. Tu ia sair depois que ele sai, isso aí ia perder a data. Não, eu ia sair daquela hora. Na hora que eu ia sair, você... Eu ainda demorei. Eu ainda demorei para jogar água. Você que... Vai tomar banho agora e lavar o cabelo. Não tem pra onde correr, não. Vai tomar banho. Não tem pra onde correr. É, isso que eu não adoro assim.